Acompanha comigo. Tear, roca, lã, várias mãos e muita vontade de aprender. Até parece difícil, né? Mas para a dona Marlene isso é uma terapia. Eu sou extremamente feliz de estar aqui nesse grupo com a professora e as colegas praticando essa terapia, né? Que é esse trabalho com as lãs. E todo o processo que a gente realizou de tingimento e agora nós estamos fazendo também um processo de tecelagem. Marlene é uma das 12 alunas do curso de tecelagem com lã crua, uma iniciativa do laboratório de lã da UFSM com o Senar RS, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Ao longo de uma semana, a turma conheceu desde os tipos de lã até a afiação, tingimento e acabamento do fio. Detalhe, tudo isso de graça. Aqui na UFSM traz o benefício de ter todos os equipamentos, o que a gente precisa. Desde a hora que sai a lã da ovelha, a gente vai para a lavagem, a cardagem, fiação. E aqui tem tudo em abundância para a gente poder concluir todas as etapas do curso. E a facilidade e o benefício é por eles terem a variação das raças aqui, a variedade de lãs, onde os alunos têm esse contato direto com diferentes tipos de lã. Porque a lã de ovelha, ela existe tanto para a finalidade da carne, como do próprio artesanato. A proposta do curso é que a pessoa saia treinada, porque ele é um curso bem prático, para que ela consiga depois, sozinha, produzir suas peças de lã. Se ela tem a lã própria, se é produtor rural que tem a lã da sua propriedade, dos seus ovinos, ou pode encontrar a lã facilmente, né, para fazer as peças. Nesse módulo, eles estão fazendo as amostras só, porque a finalidade do curso é aprender a técnica para a fiação. E depois, no segundo módulo, eles vão fazer as peças, aí conforme o que a pessoa quiser, ela escolhe o que ela tem mais interesse em trabalhar e ela leva essa peça também no final. Depois de cinco aulas, a turma chega ao final do curso, no ritmo de quem já parece estar acostumado com a tecelagem e o manuseio da lã. Mas a melhor parte é que todo o conhecimento adquirido aqui na sala de aula pode e vai ser usado por eles para agregar valor ao material, por meio, por exemplo, da produção e comercialização de peças de lã. Nós temos em torno de 100 ovelhas. Essas 100 ovelhas produzem 350 quilos de lã anualmente. Hoje, nós temos lã estocada já de dois anos, então 700 quilos de lã que nós temos lá. Hoje, a lã do pequeno produtor, ela se cria um empicílio econômico, que às vezes o custo de você retirar a lã da ovelha não paga nem a... você vendendo a lã, não paga nem o valor da mão de obra da retirada da lã, né, da esquila da ovelha. Então, esse curso possibilita nós adotarmos técnicas, metodologias para pegarmos essa lã in natura e fazermos todo o processo de forma artesanal na propriedade e termos como resultado final o fio da lã artesanal da ovelha e o produto da tecelagem, que é o tecido e as inúmeras manufaturas que provém dessa técnica, né. Para dar suporte ao produtor rural, o Senar oferta cursos de promoção social, formação profissional rural, palestras e consultorias. Então, a partir do momento que o pessoal faz o curso nessa área da formação profissional rural, eles podem, num segundo momento, tendo alguma dúvida, pedir uma CTI individual, onde vem o instrutor e consegue tirar todas as dúvidas daquele determinado momento. Se ela se perde na hora de lavar uma lã ou esqueceu alguma coisa do tingimento, ele tem esse recurso através do Senar, ele pede para que tenha um atendimento individual com aquela pessoa, seja aqui no laboratório, seja na propriedade rural, porque o Senar vai aonde o produtor está. Outro projeto do laboratório de lã também é destaque pelo uso criativo do material. O ateliê de tecelagem recebeu em junho parecer positivo no edital de ações de extensão no território do Distrito Criativo. Agora, a lã ganha forma de um dos cartões postais de Santa Maria. Aqui, por exemplo, nós temos várias técnicas que foram desenvolvidas nesse curso. Então, temos a feltragem molhada, que é esse paninho aqui. Temos a feltragem a seco, que é utilizado com esse sistema de agulha. Então, nós podemos fazer alguns objetos que certamente vão representar Santa Maria, como as casinhas da Vila Belga, que elas são patrimônio estadual, elas são tombadas pelo Estado. Então, podemos representar por meio da lã alguns objetos que possam representar a cidade. A Vila Belga tem várias tipologias de casas, então, a partir daí, nós vamos fazer as outras. Aqui temos só duas, temos o trem, temos o trilho. Aqui também tem outra forma de representar por meio da lã, que são duas técnicas. Essa aqui é a feltragem molhada e essa aqui é a feltragem por meio de agulha. Então, dessa forma, nós podemos criar a identidade visual e cultural da cidade. Então, vamos lá.